E parece que eu vejo Jesus dizendo, eu estou com saudade de um tempo atrás, eu estou com saudade de um tempo, eu estou com saudade dessaness, assim os tempos, e nós pensamos que criamos com Deus alguma intimidade, deixa eu te dizer, nós não temos crédito com Deus irmão, nós temos é débito com Deus, aquela nação que você faz ainda não é suficiente, tem que orar a obra! udh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL